Continuando o cenário político, segunda-feira, último dia do prazo de registro de candidatura, vamos falar disso já já. Você participa do programa com a gente através das nossas redes sociais, Twitter, arroba Sena Político TCM, WhatsApp 8802-8979 e Instagram, arroba Cenário Político TCM. Já quero mandar um alô aqui, porque no WhatsApp o Caquinha do Odete Rosado já pediu o beijo dele, então muito obrigada pela audiência, querido. A audiência e carinho de sempre. Vão nuvem. Carol, a gente fala agora sobre esse processo agora do calendário eleitoral, do registro de candidaturas. Para os registros virtuais, esse prazo acabou às 8 horas da manhã, mas para a entrega da documentação seguiu até agora às 7 horas da noite. A gente vai falar sobre eleições 2022. Terminou hoje o prazo para os partidos políticos, as federações e as coligações requererem o registro de candidatos a presidente, a vice-presidente, governadores e vice-governadores, senadores e seus respectivos suplentes, deputados federais e deputados estaduais ou distritais. O prazo se encerrou às 8 horas da manhã para as candidaturas apresentadas pela internet e às 7 horas da noite para a entrega de mídias com a documentação necessária presencialmente. Vale lembrar que a legislação eleitoral prevê que, no mínimo, 30% dessas candidaturas às eleições proporcionais devem ser preenchidas por mulheres. De acordo com o calendário eleitoral, 12 de setembro, 20 dias antes da data do primeiro turno, é o prazo final para que todos os pedidos de registro de candidatura e eventuais recursos decorrentes do processo tenham sido devidamente processados, analisados e julgados pelos tribunais eleitorais competentes. Pois é, e aqui no Rio Grande do Norte, todos os nove candidatos ao governo do Estado já estão registrados e você pode fazer essa consulta aí no site DivulgaCande, aliás, na página DivulgaCande, no site do TSE, ou do TRE aqui do Rio Grande do Norte, você vê aí os nove candidatos ao governo do Estado, você pode rolar, inclusive, essa página, porque tem os demais, e você, a partir dessa página, no site DivulgaCande, você pode ver todos os dados dos candidatos, quando você clica no nome dos candidatos, incluindo a prestação de contas, viu, Vunuvi? A gente vê aí o Bento, do PRTB, o Capitão Stevenson, do Podemos, a Clorisa Linhares, do PMB, Daniel Moraes, do PSOL, Fábio Dantas, do Solidariedade, Fátima Bezerra, do PT, na coligação Brasil da Esperança, tem também o Nazareno Alves, do PMN, tem o Rodrigo Vieira, do Democracia Cristã, a Rosália Fernandes, do PSTU, estão aí os nove candidatos já registrados, você clica, você pode conseguir dados, consultar os dados, você vê aí a coligação, o nome das coligações, para as coligações maiores, geralmente as candidaturas maiores, então, todos os nove candidatos, ok, são cinco homens, três mulheres disputando o governo do Estado. Sabemos que viáveis e competitivas são três candidaturas, começamos assim, não existe ainda uma polarização, neste momento, firmada, Von Núvio. Nas últimas pesquisas, o Stevenson ficou realmente em segundo lugar, mas não tão distante de Fábio Dantas. O Fábio Dantas se distanciou um pouquinho na última pesquisa divulgada, mas a gente ainda pode ter surpresas, ou não, né? Então, campanha na rua amanhã, que a gente vai ver. Lembrando que daqui a pouco tem uma pesquisa, que será divulgada pela Bande Rio Grande do Norte, referente a Mossoró. Então, pode ser que amanhã a gente já faça esse comentário na Rádio 95. E vamos seguindo aqui com a nossa entrevista, com a Aila Cortez Pereira, vice-prefeita do município de Natal. No bloco anterior, a gente estava falando sobre a Cortez Pereira, ex-governador aqui do Rio Grande do Norte, o pai da nossa entrevistada. E aí eu pergunto, e o que foi que influenciou a entrada de Aila Cortez na política? Olha, a influência realmente, ela chegou naturalmente, como eu disse, por toda essa convivência, ao longo da vida, pelo exemplo, o exemplo forte na minha residência, do meu pai e da minha mãe, por essa paixão e esse amor por estar sempre trabalhando em prol de todos, da coletividade. E eu diria que, somado a isso, também veio agregar a minha experiência na administração pública, que eu acho que foi o divisor de águas, eu digo sempre, porque eu sou advogada, trabalhei como advogada, minha vida, boa parte, desde formada, e sempre na área privada. Mas, em 2005, eu ingressei, a convite do então prefeito Carlos Eduardo, na administração pública municipal, comecei a trabalhar na prefeitura de Natal, e, a partir dali, eu pude ver no meu dia a dia, no resultado do meu trabalho, como isso é importante e como isso mexe com a gente e desperta na gente um sentimento muito bom de poder fazer algo por alguém e de uma forma mais ampla, de uma forma abrangente, onde a gente tem condição, com o nosso trabalho, com a nossa dedicação, levar para as pessoas é o melhor de nós, o resultado do nosso trabalho, da nossa dedicação. Então, o Servi surgiu nesse momento, onde eu pude ver que, realmente, para mim, era muito importante isso. E, desde 2005, que eu trabalho na prefeitura de Natal, agora eu estou como vice-prefeita, mas eu tenho aí uma trajetória de vários cargos, passando por várias atividades dentro da prefeitura, o que me trouxe realmente muita satisfação e muita certeza do que eu quero. então surgiu naturalmente essa possibilidade também de estar ingressando na vida pública, trazendo aí toda essa história familiar, todo esse exemplo dos meus pais, somado também à minha experiência, à minha vivência e ao que eu pude constatar, pessoalmente, diretamente, com esse sentimento de poder ajudar o próximo. A senhora foi indicada a vice de Álvaro Dias, a prefeitura de Natal, por Carlos Eduardo. Isso. E a senhora disse que trabalhou por muito tempo na prefeitura, justamente ali, auxiliando o então prefeito Carlos Eduardo, que é candidato ao Senado. E a senhora vice lá do Álvaro Dias, houve rompimento político depois das decisões e articulações que a gente acompanhou ao longo do ano? Olha só, eu não entendo e não acredito que haja rompimento, né, meu com Álvaro Dias, com o prefeito, até porque estamos aí no curso do nosso mandato, mandato de Álvaro como prefeito e meu mandato enquanto vice-prefeita. De fato, eu fui indicada pelo PDT, partido presidido por Carlos Eduardo e por ele, claro, ele tinha como indicação o meu nome para disputar a eleição em 2020. Nós fizemos naquele período, naquele ano, uma coligação, onde o PSDB estava indicando o prefeito Álvaro para a reeleição e o PDT, na composição da chapa, indicou o meu nome para vice. Tivemos aí a vitória e seguimos nosso mandato iniciado, né, o ano passado. E nessa eleição agora, outras composições políticas se formaram, é um pleito eleitoral, nós sabemos que cada campanha tem a sua própria história, não é? Vocês que atuam também na política sabem disso, nós também. Então, a gente sabe que cada eleição tem a sua história, tem as suas articulações, suas aproximações e afastamentos, né? O pleito eleitoral, muitas vezes, ele se caracteriza dessa forma. E nesse pleito eleitoral, é bem verdade que o prefeito Álvaro, ele está com outros candidatos diferentes dos candidatos que o meu partido, né, defende. E estamos aí seguindo, no período eleitoral, caminhos mais distantes, né? Ele tem os candidatos dele e nós estamos numa outra frente e na defesa de outros projetos. Mas isso, de forma alguma, e é a minha concepção, isso, de forma alguma, caracteriza, pelo menos, no que tange ao meu trabalho enquanto vice-prefeita e a minha atuação junto à Prefeitura de Natal e à minha cidade, em qualquer forma de distanciamento, mais severo, digamos assim, ou rompimento, como muito se chama. Não, a gente está realmente, quanto ao aspecto eleitoral, em posições opostas, né? É natural também. Até pela democracia em que vivemos, né? Cada um tem as suas escolhas e assim deve seguir. Mas no que tange ao nosso mandato e ao trabalho da Prefeitura de Natal, seguimos aí fazendo o melhor possível e sempre dispostos e disponíveis a contribuir, a ajudar, porque temos um mandato aí a cumprir e a cumprir da melhor forma possível. Mas como é a relação hoje entre a senhora e o prefeito de Natal, Álvaro Dias? A nossa relação é muito boa, como sempre foi, né? Eu sempre digo que eu tenho muito, muita atenção a Álvaro, muito respeito, acredito também na recíproca, nunca, não posso dizer o contrário. Nós tentamos conduzir a gestão da Prefeitura de uma forma muito tranquila nesse dia a dia, né? Ele tem o gabinete dele, as atribuições dele, eu conduzo o meu gabinete como vice-prefeita, atendendo aí as prerrogativas do cargo, mas continuando fazendo o meu trabalho junto às comunidades, junto à população, no sentido de realmente dar minha contribuição na gestão, de auxiliar, de ajudar, e fazer a interlocução e a interligação das necessidades que me chegam com as pastas e as secretarias responsáveis por determinadas demandas e assim nós vamos aí conduzindo a dinâmica, né? Da gestão da Prefeitura de Natal. Vamos então fazer mais um intervalo? No próximo bloco a gente volta e conversa mais com a vice-prefeita de Natal, Aila Cortes Pereira. Aila Cortes Pereira. Aila Cortes Pereira.